Salve, salve, Luiz Paulo Teixeira na área. Você está no canal onde as vendas resolvem negócios ou vendas alavancam negócios. Esse programa é um programa especial, um programa do Elite que reflete ou traz como convidados os participantes do Mastermind, do programa Elite de 12 meses ou até mais, que leva a máquina de vendas a uma série de implementações e uma rede de apoio para empresários no mundo dos negócios. A gente aqui nesse programa fala sobre os participantes, sobre os negócios, os CPFs que suportam ou inventaram e gerenciam os CNPJs presentes, trazendo uma visão muito mais vívida, muito mais real do que é o mundo do empreendedorismo sem aqueles grandes glamouros. Os bastidores são flores, tem os botões e tem os espinhos. A gente vai tratar um pouco disso falando de maneira real o negócio. Então pegue o seu cafezinho ou então arrem a sua esteira, que são aqueles 30 minutinhos, 30, 40 minutinhos que a gente vai conversar. Ou você que também está no caminho para o trabalho ou também do trabalho para casa. A gente vai sentar junto e tomar esse cafezinho juntos falando sobre negócios. E o meu primeiro convidado do dia de hoje, que a gente está conversando aqui, é uma pessoa especial. Aliás, ele é uma elite há bastante tempo conosco e atua num mercado não comum. Quando eu falo não comum, porque ele é gigante, mas não tem tantos players assim. Queria dar as boas-vindas ao meu amigo Carlão da Completa. Obrigado. Tudo bem, meu amigo? Como estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Quando eu falei que é um mercado diferente, o que é a Completa, meu amigão? Primeiro o mercado. O mercado é diferente porque o pessoal, quando a gente fala o que faz, que é a Completa, que é um provedor de internet. A gente está ali no ramo de fornecer internet, TV, telefone. Quando a gente conversa com outros empresários, o cara fala, mas você vende da Vivo, da Oi, da Tim, da Claro? Não, não, a gente tem uma operação nossa, uma marca nossa, uma rede nossa. Nossa, mas isso existe? Existe. Existe 20 mil empresas no Brasil hoje. Meu Deus. Que tem essa infraestrutura própria levando a telecomunicação, o serviço, para a casa e para as empresas de todo o nosso Brasil. Se eu tivesse que fragmentar, você falou de 20 mil organizações. A gente, nesses últimos anos, na minha época, TV a cabo ou coisa assim, né? E aí os telefones começaram a se juntar. Na tua época era acesso de escada ainda. Eu me lembro bem como é que funcionava. Eu já não era tão jovem assim quando o acesso de escada chegou. E eu percebemos que, no tempo, os serviços que chegavam, de alguma maneira, ou pelos parmetálicos da era Vargas, no telefone de escado, tinha a internet, tinha o telefone que vinha pelo cabo ou com o Excel, eles começaram a ter integração e serem vendidos de maneira conjunta. Então, se eu pudesse fragmentar, quando você fala 20 mil provedores, esses 20 mil provedores são de serviços conjuntos como esses, ou eles estão na estrutura? Há pessoas que, empresas que têm a estrutura de malha dos cabos, estruturas de antenas, ou esse mundo ainda é muito maior ainda? Não, a grande maioria é a estrutura que tem as suas malhas, sejam elas por, não, cabo metálico não é mais uma realidade do país. A grande maioria hoje está no mundo da fibra. Ainda existem empresas fornecendo esse tipo de serviço por comunicação via rádio, né? Tá bom. Então, a história da tecnologia no Brasil, ali mais ou menos em 96, foi quando começou a surgir a internet de verdade, né? Antes tinha aquela história da BSS, que era uma rede mais privada. Começou a surgir a internet e o primeiro movimento de acesso à internet foi por meio do parmetálico, mas o acesso de escado, aquele que a gente conseguia ali no máximo 32K de velocidade, né? Baixar uma foto era uma novela, né? Pois é. E aí, com a concessão das concessionárias saindo da mão do governo, indo, dividindo o país em partes, indo para as teles, que até hoje as teles são empresas de fora do Brasil, né? Se você for olhar na finca, empresa italiana, empresa espanhola, etc. e tal, essas teles. Houve a mudança, saída do acesso de escado. Teve um momento ali que a gente começava a cobrar pelo acesso de escado, depois veio a tal da internet gratuita, mas aquilo, na verdade, era um grande movimento para gerar minutagem, para gerar o... Era um formato diferente de contratação. A conta existia, né? Alguém estava pagando aquela conta, que na verdade era o tráfego entre as próprias operadoras. Quando você usava a linha da telefônica para ligar para o meu provedor, que estaria na rede da Oi, a Oi cobrava da telefônica um repasse ali, uma troca de tráfego para poder consumir aquilo, e era como remunerava a internet. Só que o movimento do mercado foi mudando, as pessoas foram buscando o mundo em si, foi querendo mais acesso, mais velocidade, e veio a tecnologia, aí sim, daquela história do combado, como você colocou, que era juntar o telefone fixo com a internet banda larga, que era o banda larga de 2 megas, que era o Speed. Era a DSL. A DSL, isso é. Eu falava que era 2 megas, mas eles queriam de 10% da velocidade. E aí ficou isso na mão das teles durante muito tempo, muito dentro dos grandes centros, no interior a fora, essa tecnologia chegava depois que existia um movimento de tipo migrar tecnologia nos grandes centros, e aí esses equipamentos mais antigos iam para o interior, esse era o movimento, mas aí começou a surgir empresas levando acesso por meio de rádio, e aí já em velocidades até maiores do que o próprio Speed, o próprio ADSL. A importância do rádio nessa época, porque quando você tinha, por exemplo, fazendas, e onde os cabos não chegavam, você conseguia conexões. Quando também as empresas tinham mais de uma unidade, filiais, elas conseguiam fazer conexões diretas entre elas, melhorando, mas ainda assim existia também o risco da interpelha e do clima, que às vezes atrapalhava. É aquela história do preço da tecnologia, você tinha equipamentos no mundo do rádio, onde a gente fez muito negócio, justamente em cima disso, de criar redes, que a gente chamava de redes corporativas não compartilhadas, ou seja, a gente alugava topos de prédio e criava uma rede para atender as filiais ali, seja de um centro universitário, de um centro hospitalar, enfim. Porque a internet não atendia intranets, né? Você não conseguia conectar com a velocidade os mesmos dados. Nem a internet, nem a tal das LP de dados, que também tinham velocidades muito ruins e uma certa estabilidade por conta do par metálico, rede sucateada, que vinha sendo carregada durante muitos anos, né? E aí o próximo movimento do mercado foi a fibra ótica, o surgimento da fibra ótica, uma tecnologia que é resistente a futuro, como dizem, né? Porque a gente começou a fibra, eu me lembro que oferecendo 30 megas, hoje a gente já fala de 1 giga e hoje já tem equipamentos para 2.5 gigas de velocidade na casa do cliente. Eu me lembro na época que lançaram a fibra, né? Falaram que, poxa, por uma espessura pequena você tinha 16 pares, 32 pares, com uma capacidade de conexão, de fluxo de informações muito grande. Eu me lembro até que o pessoal falou assim, o futuro são as pessoas que sabem fazer fusões em fibras, né? É, tem sim. E tinha os aparelhinhos e tal. Mas a verdade é que a fibra, ela viabilizou e democratizou o acesso, né? Democratizou de vez, então esse número de 20 mil empresas que existem no mercado hoje é muito por conta da fibra ótica. Não existia tanta empresa assim antes nesses movimentos de rádio, telefonia discada. Discada existiam poucos provedores, mas aí ele foi tomado pelas grandes teles quando inventaram ali o ADSL e tal. O provedor de acesso discado encontrou um caminho indo justamente para o rádio, porque o ADSL voltou a ser monopólio das grandes teles. E com a fibra foi surgindo redes, com a permissão de você poder cabiar uma região, alugar o poste para colocar o seu cabo. Tem, claro, tem uma série de regulamentações para isso. No Brasil isso ainda é meio muito bagunçado, porque tem muito cabo, né? Então, tem regiões aí que deveria ter cinco cabos no poste, mas se olha para cima tem 20, 30, 40. Então, uma bagunça. Agora, fez a fibra em um país continental como esse? Fez muita gente rica? Porque eu me lembro de ir aos interiores, aquela história, né? Eu estou fibrando uma região e eu conecto A com B e todo mundo tem que passar pelo meu cabo. E eu me lembro que... Fez. E quem surfou essa onda é muito quem ali tinha uma envergadura para o lado do conhecimento técnico, né? Não precisava ter um grande empresário para operar um negócio como esse. O fuçador, o cara que é técnico, o cara que corre atrás ali e faz um... É, cara e a coragem, né? Como tem histórias das mais interessantes. O cara que era garçom e montou um provedor de internet pequenininho e hoje tem uma empresa de centenas e milhares de clientes. Então, foi um mercado que permitiu muita gente crescer. O ingresso de muitas pessoas no mundo empresarial de maneira de sucesso. Só que isso vai começar a mudar, né? Porque... O que vem de novo para esse mercado que houve muita ascensão? Eu acho que é a consolidação. Porque existem 20 mil empresas, porque durante os últimos 7, 8 anos, bastava ali você simplesmente ter o cabo passando na porta de alguém que você tinha cliente, porque tinha uma demanda reprimida. Hoje, a gente está falando no Brasil de mais de 50 milhões de acessos banda larga. Isso inclui ainda um pouco do par metálico ali, da herança de cabo coaxial, que ainda existe um pouco, principalmente nos grandes centros, São Paulo, Rio, Minas. Uma boa parte fibra e tem uma grande fatia de mercado, que se eu não me engano deve somar perto de quase um milhão de acessos, do satélite, que é a Starlink, que veio com tudo, resolvendo, como você começou comentando sobre a área rural, ele resolveu muito essa questão da área rural e funciona, funciona muito bem. A gente tem uma propriedade que tem o serviço e assiste o Netflix, assiste o conteúdo online. Buffer ótimo, né? São satélites numa órbita baixa e aí permite uma experiência muito boa para o cliente. Mas, comparado ainda à internet fixa, ele é um recurso, um investimento... Razoável. Ele não é mais caro, né? E aí você estava falando que isso talvez mude esse cenário. E é completo, como é que ela se encaixa, agora que a gente conseguiu dar uma ambientada nesse tabuleiro, nos participantes, nessa história cronológica, quando vocês fundaram e como vocês se colocam hoje no mercado? Então, na verdade, a minha jornada... Eu estou no ramo há 26 anos. Eu comecei em 98 a entrar no mercado de tecnologia de informação e telecomunicações. Eu acho que eu tinha ali uns 15 anos de idade. Meu pai olhou para mim e falou, menino, vai trabalhar antes que você me dá mais trabalho do que eu preciso. E eu comecei a trabalhar com ele num escritório de contabilidade que a gente tem na família até hoje. E eu sempre fui tarado por tecnologia, desde de moleque e tal. E eu já entrei para trabalhar no escritório na área de desenvolvimento de sistemas, na área de tecnologia, propriamente dito. E aí, quando começou a internet, fiquei encantado com aquilo. Eu convenci ele a nós oferecermos a criação de sites para os clientes do escritório. E aí, tá bom, a gente cria o site, mas hospeda onde? Aí, a hospedagem era lá fora, era em dólar, tinha um negócio de ficar offline, não ser um serviço tão rápido como se estivesse aqui no Brasil, estar hospedado no Brasil. E aí, essa minha taradice por querer empreender, ainda muito novo, ainda não sabia nem o que estava fazendo direito, mas sempre aquela vontade, aquela coisa de... Mas você estava ofertando algo e já encontrava problemas para que algo pudesse chegar. Eu estava concebendo algo que eu percebia que eu iria enfrentar problemas. E aquela coisa de, acho que empreendedor jovem, que acho que um ano depois que montou a empresa vai ficar milionário, né? O ímpeto é muito grande. É, demorou muito, mas não foi um ano depois, não. E aí, a gente... Eu convenci ele que não só a gente ofertar a criação desses sites para os clientes do escritório, mas também montar uma operação, um provedor de hospedagem. E aí, já que tinha hospedagem, então vamos ter o provedor de acesso. O processo foi quando eu entrei nesse ramo em 98. Quando surgiu esse movimento dos provedores de acesso discado perderem o espaço de mercado para as grandes teles que desenvolveram a tecnologia do ADSL, ou seja, acesso discado não era mais a bola da vez, era o tal do Speed, do Velox e tal. A gente já estava trabalhando em projetos especiais, construindo essa ideia de interligar sites de grupos econômicos por link de rádio, alugando o topo de prédio. Então, a gente ali já tinha uma característica de projetos especiais. E vivemos nisso durante anos e anos, muitos anos, fazendo projetos... Lembrando que isso era um negócio paralelo à contabilidade da família. Paralelo à contabilidade da família, que passou a ser administrado e gerido ali por mim, que ainda estava fazendo técnico de processamento de dados, enfim, estava aprendendo a querer ter um negócio, etc. Mas fui me encontrando, me achando, claro, com a ajuda de conselheiros, de consultoria e tal. E há mais ou menos 20 anos depois, surgiu a oportunidade de a gente, justamente por ter essa carência de infraestrutura, de fibra, e a gente sempre foi uma empresa... Eu sempre tive características, a empresa teve características de, mais do que ser disruptiva, ser inenresiliente, ser antifrágil. Eu sempre estava olhando ali coisas para... Se olhava tanto a matriz de risco como condições para que esses riscos não afetassem a estabilidade da empresa. Para não precisar entrar no ciclo de ser resiliente. Aquele resiliente que só apanha, levanta, cai, levanta, cai e fica nesse jogo eternamente. Então, a gente enxergou o mercado da fibra como um grande movimento. E aí, no mercado, nós encontramos essa carência por infraestrutura em projetos de cidade inteligente. Então, tinham empresas que participavam de licitações públicas, ganhavam o edital para implantar soluções de cidade inteligente em municípios, só que eles precisavam dessa rede. E aí, foi quando deu a primeira ideia da gente construir essas redes para atender esses contratos, mas construir ela para explorar o mercado privado. Perfeito. E aí, foi quando nasceu dentro da empresa que eu tenho até hoje, que tem 28 anos, 26 anos, que é a VCN. Foi quando nós resolvemos fazer uma spin-off e era completa. Então, a completa nasce dentro da VCN para ser uma operadora de telecom, quando a VCN era uma integradora. Então, vamos lá. Você observando o mercado, construiu a integradora, que já atendia algumas corporações, mas no processo de cidades inteligentes, você chegou a uma segunda oportunidade dentro disso, porque eu posso atender a necessidade primária e alguém vai precisar aportar serviços de telecomunicações ou de conjuntos de telecomunicações para essa cidade inteligente aqui. É isso? E aí, virou uma spin-off. Não deixei ela dentro da própria empresa. Não, virou uma spin-off e um negócio muito maior. Eu lembro quando a gente começou a completa, a VCN eu tinha cerca de 20 funcionários diretos, alguns diretos contratados quando surgiam projetos, porque era empresa que trabalhava um ano para fechar um projeto, fechava, implantava e aí jogava aquele ciclo, efeito tostines. Não sabe se vende mais porque é fresquinho, se é fresquinho porque vende mais, porque você não tinha aquela continuidade, você não tinha uma lógica de uma máquina de vendas. Sim, e cá entre nós você entregava o processo Helpdesk, que era um modelo muito enxuto de entrega, que é bem diferente do que você tem hoje. Sim, totalmente no mercado corporativo, não lidava com pessoa física. E aí quando nós construímos redes para atender esses projetos de cidade inteligente, de Smart City, como o mercado chama, a gente começou a explorar o mercado privado, e aí nós montamos, separamos isso dentro dessa spin-off em duas BU's. A BU de manter a rede propriamente dito e a outra de atender o mercado privado. E a gente surfou a onda, essa onda que eu comentei, que bastava ter o cabo no poste que você tinha cliente. Só que esse jogo mudou, né? Hoje, como eu disse na nossa conversa aqui, a gente tem hoje 50 milhões de residências com internet banda larga, dificilmente você tem uma residência sem algum tipo de acesso. Então hoje o mercado fala que é o mercado do roubamonte. Hoje você não tem mais aquela demanda reprimida, que bastava você ter o serviço que você tinha o cliente. A infraestrutura é uma parte da conexão, mas isso não te garante que o cliente vai contratar de você. Exatamente. Hoje você tem muita oferta, né? Então na porta da mesma casa, passam mais que duas, três empresas ofertando o acesso à internet. E aí o grande diferencial dessas empresas está justamente em quem tem... Eu diria assim, todo mundo surfou a onda do progresso. Quem não tem a ordem... Vai ter desafio para se bater. Vai ter desafio. Então esse número de 20 mil empresas tende a se consolidar, né? Ou por... Por aquisições ou até... Por aquisições, até por quebradeira mesmo. Por quebradeira mesmo, tá? De falta de gestão, de preparo para operar isso. E como a gente está no mercado há muito tempo e a gente aproveitou a onda do... Eu até brinco, né? Que a gente sempre... A gente sempre respeitou a bandeira do Brasil, mas invertida, né? Progresso e ordem, e não ordem e progresso. Exatamente. Então a gente sempre olhou progresso e progresso, mas sempre cuidou também da ordem. E tem muita gente que fica na história da onda do só cuidar do progresso e a hora que vai tentar botar ordem não consegue mais, né? E aí tendo todo esse movimento de mercado, de não existir mais essa demanda reprimida, mais ou menos ali em julho de 23, eu vi o trabalho do Sales, né? Participei ali daquela imersão de gestão, que vocês deixam a gente ali maluco, né? Querendo voltar a implodir tudo, mas foi muito interessante porque eu percebi que eu tinha uma situação de muito... Me senti muito sozinho em muita decisão... Decisão diretiva, estratégica, de não ter... Você tem com quem dividir se você contratar essa divisão, né? Mas ainda assim muitas vezes são contratados. E às vezes você contrata errado, né? Às vezes você paga pra ouvir o que você quer, né? Não tinha esse senso de comunidade, esse senso de troca, né? E aí depois dos três dias de imersão ali de gestão, que foi apresentado o programa do Elite, né? De participar de um programa de um ano, que na verdade a gente já está completando dois anos. Já estamos por dois. E vai além só do que você comentou sobre a máquina de vendas, tem toda a parte de revisitar a parte de gestão, de cultura da empresa. A gente fez um baita movimento, principalmente no início ali, principalmente do lado da... Primeiro da cultura da empresa, porque a gente entendeu que as pessoas precisavam entender que a gente precisava ser uma empresa de cultura, de performance, de resultado, né? De resultado exponencial. E muito do que a gente ouviu ali, eu ouvi ali, depois eu levei os meus sócios pra ouvirem também, tudo está direcionado ao que realmente resolve o nosso problema, que é se você tem venda, você resolve todo o resto, né? A gente ouve muito isso. Mas quando a gente vê algumas... Seja experiências, seja metaframes ali, ferramentas em si, né? Frameworks, propriamente dito, você vê que aquilo não se aplica só à questão de vendas, propriamente dito, né? Dá pra se aplicar ou todos os outros... Ou todos, diria que grandes outros setores de uma empresa. E aí eu comprei aquilo como desafio de a gente trabalhar em cima de uma mudança, de uma repaginação do negócio, assim, o lado de progresso, mas não progresso pro mercado, mas o progresso interno. E nós começamos justamente ali no programa, na mentoria, com a parte de... Cultura e gestão. Cultura e gestão, que foi até... Virou até case de vocês lá, né? O jeito que nós fizemos. Nós entendemos o que... O que a gente queria como cultura, quais eram ali as nossas crenças, as nossas... Nosso jeito de ser, né? O jeito de ser, né? Nosso DNA ali, né? E só que como é que eu... Nesse ciclo de partir pra mudança da cultura, a gente tinha um desafio ali, porque a gente tinha diferentes níveis culturais dentro da empresa, né? Então eu tenho um head, um diretor, mas eu também tenho um operador ali, um cara... As distâncias de repertório eram distintas. Seja pela formação e também pelo ambiente que vive, pela característica. Então, eu me lembro que você falava, Luiz, eu precisava levar uma informação que ela conectasse com todo mundo da mesma forma. E eu precisava de algo diferente, porque como eles são diferentes, eles gostam de coisas distintas. Sim. E qual foi a solução? Aí, numa bela noite, acho que muitas das minhas ideias de soluções vêm dormindo, acho que a minha cabeça nos liga, sou inquieto, incansável. Eu tive a ideia de fazer uma peça teatral com os colaboradores, né? É claro que eu não tenho nenhuma habilidade pra fazer teatro, né? Será? Não sei. É. E aí eu acordei com essa ideia, que existe uma empresa que faça teatro pro mundo corporativo, né? Pesquisei no Google, mandei uma mensagem pra nossa diretora de recursos humanos, por acaso, estava dormindo ao meu lado, porque é minha esposa. Falei pra hora que você acordar... Tenho essa missão aqui, vou botar. Dá uma olhada nisso aí, vê se você encontra... Encontrei, na verdade, não uma, mas duas empresas que faziam esse tipo de trabalho, contatamos essa empresa, e ali dava pra fazer uma experiência de impactar o que é a mudança de cultura de forma diferente, e aí contratamos uma empresa de teatro, escrevemos a quatro mãos ali uma peça, contando toda uma história, né? Um colaborador que tinha recém-chegado na empresa, coisas mais simples do tipo, alguns não saberem o nome da pessoa que serve o café ou que limpa o nosso banheiro, ou não respeitar essa importância, né? E a gente foi tocando em vários... Em vários pontos que eram... Não estavam exatamente ajeitados, vamos dizer assim. Exato. O que favoreciam uma cultura de crescimento exponencial. E a história foi uma história... Depois a gente pode compartilhar ela em pedaços, enfim. Mas foi uma história que a gente faz uma jornada até de desligar uma pessoa que vai contra essa cultura, né? Porque a cultura é sufocante pra quem não acredita nela, né? Claro que não foi só a peça... que mudou a cultura da empresa. Na verdade, a gente vem trabalhando nisso até hoje, já são... Eu acho que a coisa mais importante é o despertar para a cultura, né? Sim, foi o despertar. Esse momento foi o momento de nós despertarmos, mostrarmos pras pessoas que a gente queria ter um formato de uma cultura forte, né? Basicamente era isso. Explicar o que era uma cultura forte, né? E o teatro eram maneiras de exemplos do que era uma cultura forte e do que não era uma cultura forte pra que as pessoas pudessem alcançar esse repertório. Pra onde a empresa tá mirando? Quais os pontos que eram importantes pro dia a dia? E aí, naturalmente, você tem pessoas que a gente chama de fit cultural, né? Se aproximam e se... Opa, não é muito a minha praia. E aí o caminho vai limpando. Vai limpando e... A gente ainda tem que acertar muito isso, mas justamente contratar as pessoas que têm mais fit com a nossa cultura, né? Bom, e isso, você contou que foi no Elite, foi um ponto importante, o despertar para a cultura. E acho que fala bastante do nosso jeito de ser. A gente tem uma série de atividades e mentores que nós temos, mas nem sempre os caminhos são os mesmos que as empresas percorrem pra que tenham seu êxito. E quando a gente fala de êxito e de evolução, a gente, antes de começar aqui a conversa, nós estamos falando sobre os novos caminhos e pra onde está vindo. Nada mais certo do que a própria mudança no caminho. O que vem pro mercado de telecom pros próximos tempos? E como é que vocês estão se posicionando nesse momento com tudo aquilo? Você falou da consolidação, do tamanho do mercado e que você vai ter uma mudança de comportamento. Como é que vocês estão se preparando pra isso? Pra quem quer crescer exponencialmente, tem que lidar com as mudanças e cenários. Na verdade, nosso segundo movimento e foi também junto com o apoio das sales, a mentoria das sales, foi justamente, já que não existe essa demanda reprimida que é aquela história, né? Você não tira mais pedido, agora você tem que vender e a venda começa quando o cliente fala ou não, né? Depois dessa movimentação da cultura, nós iniciamos então ali uma jornada de realmente ter uma máquina de vendas, uma máquina de receita previsível, né? Que começa não só com vendas propriamente dito, mas com o próprio marketing. E um ano e meio depois, né? A gente tá praticamente um ano e meio, quase dois anos, né? de sales, a gente ficou tão tão experto nesse negócio de vender, vender, realmente ter uma máquina, uma máquina de vendas. Talvez uma segunda paixão como aquela lá que você teve pela tecnologia, né? Sim. Você deu um segundo mergulho que foi o mergulho das receitas previsíveis ou da máquina de vendas. Sim. E aí, por acertar essa máquina de vendas, nos encorajou a começar a olhar o mercado pra novos horizontes, até por uma mudança, como você disse, qual que é o próximo movimento do mercado, né? Então, o movimento do mercado, qual é? Mesmo a gente na completa, né? Como completa, que isso hoje é maior que a completa, que eu vou explicar, mesmo a gente sendo muito bom em vendas, existe um benchmark, existe um número de mercado que nós, empresas de teles, a gente consegue ocupar de 30% a 35% da nossa capacidade de rede. O que é isso, né? Eu tenho 100 portas na rua e eu consigo colocar no máximo 35 clientes ali porque você tem a disputa de mercado. Então, o cara que trabalha muito bem ocupa 30, 30... Quem performa ocupa 30, 35. Tem 35% do share daquelas suas portas que estão debaixo da sua gestão. E quem não performou na época que dava pra performar, esse cara hoje tem 5, 6% de porta e aí ele tem... É uma produtividade baixa. E aí ele tem problema porque o custo da operação dele ali, alocação do poste, etc e tal, é pra quem deveria... 35 é saudável. É saudável, é. 35 é quem ganha dinheiro, vamos falar assim. Tá bom. Mas existem quem... Muitos que estão abaixo disso. É só fazer uma conta. Se você pensar nos nomes famosos ali, se cada uma tivesse 35% já não sobrava quase nada pra ninguém. Exatamente. Então, a disputa, ela é uma disputa bastante sangrenta ali nesse mercado. E dessas 20 mil empresas, as quatro principais ali que são a... Diria que nem as quatro conhecidas teles, apesar de uma delas ser conhecida, mas ela está em oitava posição. Uma italiana ali está em oitava posição. Você tem três primeiras ali, as grandes marcas. E nesse ranking, o mercado está que 60 e poucos por cento na mão de 20 grandes players. Que dá mais ou menos... Se eu pegar os 20 primeiros players, além dos três mundialmente conhecidos, 60% do mercado está neles. 60% está na mão de todos eles, inclusive dos grandes players. Inclusive. Então, pega o top 20. É. Na verdade, um pouquinho mais que 60, aí você tem uns 40 e poucos por cento, um pouco menos que 60, na verdade, mas uns 46% mais ou menos, que está na mão dessas 19.980 empresas. Você tem um universo de empresas com 10 mil clientes, 50 mil clientes, 5 mil clientes, 300 clientes, tem de tudo no mercado. Tem de tudo. É uma diversidade grande. Só que essas grandes teles, elas perceberam que... Até por conta... Não só perceberam, mas até por conta de necessidade de geração de caixa, principalmente por cumprir, sendo uma concessão e tendo que cumprir ali... É a Anatel, que é a agência reguladora? É. Tendo que cumprir ali os investimentos na chegada do 5G. Isso é um movimento que já existe fora do país. que no 5G em si, na verdade, o 4G ou 3G, as redes móveis, essas torres que a gente vê, as antenas, etc. Normalmente, elas não são redes, são estruturas próprias das grandes telas. Elas locam essa infraestrutura. Elas repasse, sublocam. Sublocam essa estrutura, chega até o local, o próprio equipamento que opera o serviço. Ela fica... O nível de serviço depende do... Depende de uma série de empresas que a gente nunca ouviu falar que existem no mercado. E aí, esse movimento começou a existir também para o mercado da fibra. Ou seja, eu tenho uma rede de fibra, não justifica eu operar isso aqui, sendo que eu só ocupo 35%, onde eu tenho 60%, 65% de porta disponível. Eu vou vender esse meu ativo de rede, vou me capitalizar, vou investir na minha obrigatoriedade para cumprir os compromissos do 5G e eu passo a alocar essas minhas 35% de portas como serviço. Então, o mercado se abre para que empresas de telecom ou até mesmo de não telecom possam levar serviços por meio da rede de fibra em regiões onde ela nem tem a sua rede própria. Sim. e a gente no mesmo cenário de estar ali no mercado de graças a Deus conseguir cumprir com esse número dos 30%, 35% de portas ocupadas, a gente também, tá bom, como é que a gente remunera esses 60% de portas disponíveis que nós temos? Eu tenho uma capacidade produtiva ociosa. Exatamente. E aí, o que nós fizemos? Nós decidimos então, nós temos a nossa fatia do mercado, a gente tem o mercado onde a gente atua, que está ali no mercado de empresas com estrutura, profissional, etc. Eu diria ali que um ticket de cento e poucos reais, levando só em consideração a internet, tem o valor agregado da TV, do telefone e tal, mas nas áreas onde a gente atua, existe o mercado dos 70 reais, existe o mercado dentro dessas 20 mil empresas do cara que, eu diria que tem até mais que 20 mil porque tem um cara que não é formalizado, não paga tributo, não tem funcionário registrado, a gente brinca, o Zé do Monza, ainda existe isso. O Zé do Monza é o Gatonete? O Gatonete. Ou o Gato Ilegal, porque a Fibra Ótica não permite que você roube o sinal de ninguém, mas você pode construir uma rede... E a grande verdade é que quando é de graça o produto é você mesmo, você não sabe nem o que você está fornecendo ou atuando. E aí existe esse mercado dos 70 reais, existe esse mercado do baixo preço, então a gente está ali no médio preço, mas existe o mercado do baixo preço e a gente percebeu que existe uma oportunidade, já que a gente... O posicionamento num escopo diferenciado. Já que a gente sabe fazer progresso, ter ordem, por que não então criar uma operação para ocupar essas portas ociosas nossas. Mas é uma dinâmica totalmente diferente, é uma operação diferente. O conceito é diferente. Nós partimos para, como a gente tem muita governança, para ter uma operação no conceito de low cost, low cost é aquele conceito da... Eu brinco internamente lá com os meus eu brinco, é o conceito da companhia aérea, para low cost, para eu despachar uma mala de 23 quilos eu tenho que pagar por essa mala para poder despachar. Antes disso, tudo é sobre escopo, né? Você ter um escopo reduzido, você pode tudo, porém... E proposta de valor também junto com o escopo. Exato. O que ela se propõe a fazer, o que ela não se propõe a fazer. É o melhor... Melhor... Desculpa. Melhor serviço dentro do melhor preço. E tudo que for a mais ele é um add-on que as pessoas podem acrescentar de acordo com os seus interesses. E aí, esse movimento de... A gente conseguir operar uma... Um serviço, né? No conceito de low cost. Tá bom. A companhia aérea, se não fosse obrigatório... Tem muitos exemplos assim, né? Companhia aérea... Eu falo para o meu pessoal. A companhia aérea, se não fosse obrigado a dar o cinto, ela cobraria pelo cinto de segurança. Exatamente. E aí, a gente entendeu esse conceito de low cost, né? Tem como... Como... Como case ali... É... Tem o Ryanair, tem uma série de outras empresas, EasyJet, que no mercado europeu tem... Usam muito. E boa parte desse plano de negócio, acho que é importante dizer também, já que a gente está no universo aqui de empresários, né? Que ouvem. Boa parte da concepção de todo esse plano de negócio foi usado da inteligência artificial para chegar nele. A gente dividiu um monte... Questionando, fazendo, criando prompts para a inteligência artificial, trazendo os problemas e aí trouxeram comparações com esse mercado que mais uma vez despertou para uma relação aí de motor 2. Exato. E aí nós criamos uma nova empresa, uma empresa que ela nasce como uma joint venture entre a completa e essa nova empresa, pertencente a um grupo hoje de empresas. onde a completa ela entra nesse negócio compartilhando a sua rede e a net de todos operando nesse conceito de low cost, que é a net de todos. Então, além de ter uma operação no conceito de low cost, nós também, olhando para o mercado, conseguimos conceber um modelo, uma proposta de valor para dizer ali que a gente é o primeiro provedor digital do Brasil. Então, depois do movimento dos bancos, os bancos se tornarem digitalização dos bancos, diminuir burocracia, acabar com operações que só geravam mais custos na operação, nós trouxemos esse conceito então do banco, da companhia aérea, trouxemos para a net de todos, para a net de todos ser uma empresa que atende a um público mais necessitado, que tem ali uma condição de pagar uma internet mais barata, mais acessível. Para caber no bolso, porque existe uma limitação da carteira das pessoas. Mas que não porque ele paga mais barato precisa ser... Um serviço pior. Pior. E hoje a internet é o entretenimento mais barato que alguém pode ter dentro de casa. Você entra no YouTube e vai visitar a Rússia sem precisar pegar um avião. Você conhece. Exatamente. Eles te dão acesso a um universo. Se a gente, Maslow estivesse entre nós nesse momento, a pirâmide teria ali mais uma camada da internet. E aí para a gente operar tudo isso, operar a completa, operar a net de todos, entendendo que o que a gente sabe fazer a gente faz bem feito, a gente criou uma operação que é uma empresa de autosource, uma central de serviços compartilhadas, ali um conceito de central de serviços compartilhadas, BPO, onde hoje ela tem dois clientes que é a completa, que é a net de todos, operando. Porque cá entre nós nesse modelo de centro de serviços compartilhados, você consegue diminuir custos. Que aí vem o low cost. Que é o low cost, você usa o back office otimizado, atendendo duas empresas, não precisando ter dois financeiros, não precisando ter dois RHs. E ainda assim você consegue, por um modelo de governança, administrar duas organizações sem perder muito da mão do negócio. E aí o modelo da net de todos é a gente ir atrás de outras completas, formar esse tipo de parceria em outras regiões para levar a net de todos. Qual é a região que é a completa até hoje? Hoje a gente, na completa, a gente atua na região de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, o Vale do Paraíba ali em Taubaté, aqui no extremo da zona sul de São Paulo, aqui a região do Grajaú. Nós temos redes também em São Sebastião. São essas regiões. E a net de todos pega carona nessas portas disponíveis oferecendo o serviço. E aí a Atlas já começou a ganhar função, vamos dizer assim, onde, por exemplo, hoje a máquina de vendas que a gente aprendeu a operar nos seios, hoje a gente está atendendo empresas menores, provedores menores que não tiram mais pedido, precisam vender aquilo que está sendo vendido, ofertado, propriamente dito, ela vem prestando serviço de outsource, de marketing, de performance e vendas para gerar contrato para esses provedores menores. E aí você divide a inteligência com o mercado. E consigo otimizar ainda mais as operações. Fazendo um bate-bola rápido aqui sobre os clubes, eu vou até, um dos primeiros era a questão de uma coisa, algo que você tenha feito que tenha sido relevante, eu vou ficar com o especial da cultura. Nem vou perguntar porque você usou a importância do ter esse aspecto de entendido quanto que a cultura é importante, isso se transformou na peça, isso se transformou então talvez até num dogma ali da organização onde a cultura é importante para o crescimento. Mas se a gente pegar ali nós temos quatro mentores que é o o LaSance, o Fábio, o Concer e o Léo, quem que você, cita um deles com alguma coisa que você aprendeu deles que possa ter sido. Não dá para citar só um, dá para citar os quatro. Então vai. o LaSance ali ensinando a gente a como ter uma, vocês não chamam assim, mas uma, daria para chamar de uma máquina de geração de leads, ou seja, o que precisa ser cuidado, olhado, teste, 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 erro, 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 rápido, aquele conceito todo. E a gente tem muito disso no dia a dia ali de pessoal que está operando o marketing de performance, não estou falando de brand, de posicionamento de marketing, de gerar e trazer demanda. Para geração de demanda e alimentar alimentar vendas, com oportunidade. Isso. Então a gente aprendeu muito ali com ele nisso. O Concer muito no lado do como contratar, como demitir, vários pontos importantes do tipo a gente a última vez que ele falou para mim que fugiu assim o termo agora, mas no sentido de que muita harmonia acaba se tornando inimiga do resultado. Então isso tem que ter um equilíbrio. A gente olha muito para isso. A polarização de excesso o excesso de harmonia pode ser ruim é um negócio. Exato. Então você tem que sempre estar perseguindo o Fábio com a própria montagem da máquina com o time que a gente sabe que está ali todo embaixo dele, com o time que ele carregou como máquina no conceito de implantar, mas, por exemplo, a importância de um feedback bem dado também. E o Léo na parte justamente de gestão, de educação corporativa, a gente não olhava para essa coisa de educação corporativa, a gente está empenhado em implantar a educação corporativa dentro da empresa, na verdade, a gente hoje já usa a Universidade dos Seios para o nosso time comercial, implantamos uma outra universidade corporativa para todos os colaboradores, hoje a gente está em cerca de 150 pessoas, e a gente ali criou um calendário que as pessoas têm treinamentos obrigatórios e a empresa dispõe de um tempo para as pessoas se educarem, só que não basta só fazer o treinamento, se eu fiz um treinamento, por exemplo, falava disso na semana passada, se eu fiz um treinamento de contorno de objeção, eu tenho que ter um indicador então para saber se esse treinamento que foi disponibilizado para empresas, se a empresa investiu em recurso, seja na universidade, seja em dispor do tempo do colaborador ali, deixar de trabalhar para aprender para ser um profissional melhor, tem que ter um indicador de performance, ou seja, se eu aprendi sobre contorno de objeção, o meu contorno de objeção melhorou, para que isso tenha certeza que isso realmente está gerando... A aplicabilidade é fundamental, né? Bom, e para a gente fechar aqui, quando a gente fala completa da... Net de todos, da Atlas, que isso virou o Grupo BRCon, uma hold de participação. Como é que as pessoas, vamos pensar aqui, os empresários e empresárias que estão assistindo, para entender um pouco mais sobre esse negócio, onde que eles encontram vocês na internet, ou em algum lugar, como é que as pessoas se aproximam dessa do grupo? Acho que, para o pessoal do Elite, a gente está ali naquele... nas nossas... nos nossos grupos de... que a gente troca muito, né? Também acho que é importante dizer isso, né? Ali tem muita troca de... Estou com uma dor, alguém levanta a mão e sempre tem alguém para... para dar uma... Um help ali. Um help, uma troca de experiência, né? A gente... Uma coisa que, só voltando um pouquinho, que eu aprendi muito com... ouvindo do Léo e de fato isso é verdade, eu encontrei muita... muita solução para o... para os nossos... nossos problemas, os nossos dias a dia, ali, os processos em si, muito fora do nosso próprio nicho, visitando outros segmentos, né? Então, quem participa do Elite tem a oportunidade de visitar agora operações, isso é super... super válido, porque é visitando um outro negócio que você acha que tem nada a ver com o teu, é que te dá um... um estalo para ter a solução para o teu negócio ali. A gente está nas redes sociais da Completa, o site da Completa, Completa.vc, a gente... hoje não opera mais só na região onde a gente tem rede, a gente está operando em cima de redes de terceiro, então cada vez mais a gente está aumentando a nossa participação de mercado. A Net de Todos tem áreas ainda limitadas que está trabalhando em cima de regiões. A gente está atuando com a Net de Todos nichando nesse público de classe D e E, então a gente está aqui na região do Grajaú, Francisco Morato, Franco da Rocha e a gente está abrindo isso, o site da Net de Todos, a nettodos.com.br e a Atlas, que é a nossa outsource, a nossa central de serviços que hoje a gente está oferecendo serviços de outsource, começando ali pela máquina de vendas, máquinas de geração de oportunidades para provedores, o site é souatlas.com.br. Quando a gente, o Seus Clube e o Elite é uma comunidade, comunidade não tem dono, tem participantes, tem pessoas que participam e se você puder lembrar, quem que você lembra aqui? Puxa, eu conheci ali no Seus, no Elite, foi muito legal conhecer essa pessoa dentro do Elite ali, fez sentido aí para a sua jornada. Depende assim dos momentos, mas no momento ali de cultura, foi importante, foi legal a gente conhecer o Magno da Umentor, ajudou muito a gente ali a trocar ideia sobre tudo isso, além do próprio time da Sales, você tem referências de mercado, máquina de vendas, os próprios pessoas, o próprio pessoal que vocês trazem para fazer o painel, então, o pessoal da... do Yuri, da Soldiers, é uma boa referência, então assim, cada hora vem uma pessoa legal ali que dá boas referências para a gente. Recado para as pessoas que como você é empresário há bastante tempo, ou pessoas que estão no início do empresariado ali, aquela história de legado, você oferece aí para um recado final para o nosso pessoal que está assistindo aqui, a gente. Persistência, no país que a gente vive é onde o empresário é sempre visto com o olhar mais de criminoso do que de promotor, né? Acho que a gente tem que continuar acreditando e fazer, né? Acho que marregaçar a manga e correr atrás, nunca... Eu sou sempre inquieto com isso, nunca... Alão, queria agradecer demais, você é uma pessoa muito especial e você consegue trazer para a gente uma visão bem agradável de um mercado caótico que é o mercado da telecom, você consegue... Eu acho que a sua habilidade de transformar um negócio extremamente veloz e competitivo em algo saudável e planejado é algo admirável que a gente fica sempre contente de aprender e ouvir de você. Então, agradecer a sua presença aqui conosco, esse bate-papo foi bom, ele saber que sempre você vai estar junto com a gente ali no Elite, você é uma figura fundamental e necessária para o nosso meio, a gente aprende muito com você. vocês que estiveram com a gente aqui, agradecer a sua presença, lembrar com aquilo que a gente sempre fala, sininho, assina aí, se inscreve, divide com gente, lembre-se que networking é sobre doar e não sobre receber, então se alguém precisa ouvir esse conteúdo, porque vai fazer sentido para essa pessoa, divide esse conteúdo, porque assim a gente transforma, a gente movimenta uma sociedade mais forte, mais qualificada por meio do empreendedorismo. Vendas salvam, vendas alavancam. E a gente aqui no Elite é uma comunidade à espera de vocês. Muito obrigado para vocês e até a próxima mais um programa Elite. Valeu.